Oi gente! Começando esse vídeo assim de cara limpa, cabelo bagunçado, porque o vídeo de hoje é de Arrume-se Comigo. Eu vou fazer a minha maquiagem, o meu penteado e vou mostrar o meu look aqui pra vocês. E esse Arrume-se Comigo, ele é inspirado na estética Clean Girl, que é uma estética que tá super em alta. Se brincar, já tá até passando a tendência. Mas enfim, é uma tendência que bombou muito nos últimos tempos. E por que que eu decidi trazer esse vídeo? Primeiro, eu só ia gravar um vídeo da minha maquiagem básica do momento, que é uma maquiagem, assim, bem estilo Clean Girl mesmo. E aí, depois eu comecei a pesquisar mais sobre esse estilo de maquiagem, e eu fui vendo vários conteúdos e eu vi que aquele coque, assim, lambido, faz parte desse estilo também. E eu tenho gostado muito de usar esse coque, eu não sei se tem algum vídeo aqui no canal que eu ensino ele. Então eu falei, vou juntar tudo, vou fazer um Arrume-se Comigo nesse estilo Clean Girl. E aí, gente, que eu tava assistindo um vídeo da Renata Mais, falando sobre esse estilo, e eu achei muito bom o vídeo dela, eu vou deixar o link aqui na descrição. Na verdade, não falando sobre esse estilo, falando sobre essa tendência. Porque no vídeo ela até fala que tendência é diferente de estilo, sabe? E às vezes a gente quer pegar todas as tendências que estão vindo e adaptar ao nosso estilo, e a gente vai perdendo a nossa personalidade. Então, nesse vídeo, além dela falar sobre as características dessa tendência, né, Clean Girl e tudo mais, também traz algumas reflexões pra você pensar. Será que esse estilo é pra mim? Será que é só porque tá em alta faz sentido com a minha vida? Será que tem a ver comigo, sabe? Será que me valoriza? Ela até fala algumas coisas assim, tipo, que não é pra todo mundo que esse penteado dá certo, que esse estilo de roupa dá certo, então é bem legal, tá? Eu vou começar aqui porque, né, precisamos já dar um jeito nisso. Enquanto eu vou fazendo, eu vou falando com vocês o que eu acho desse estilo, o que combina comigo, o que não combina. Vamos lá. Vou começar, então, pelo cabelo. Até porque esse penteado, ele é ótimo pra fazer maquiagem, porque ele fica bem presinho e aí o rosto fica bem livre pra fazer maquiagem. Eu gosto de usar um pente fino, assim, ó. Nesse estilo Clean Girl, é muito comum esse penteado, como eu falei com vocês, pra cabelo liso, pra cabelo cacheado, cabelo crespo, todos os tipos de cabelo dá certo. E é legal no vídeo da Renata que ela até coloca algumas fotos, sabe, de inspiração, ela vai mostrando algumas coisas, é bem legal. Esse coque, né, que agora eu tô falando que é o coque Clean Girl, eu sempre chamo de coque boi lambeu, sempre chamei assim. Mas agora eu achei o nome mais chique, né, Clean Girl, coque clean, coque clean, coque clean girl, é quase um... Chava língua. Mas enfim, aí lá no vídeo da Renata ela até fala, né, que às vezes o coque é no meio, às vezes é de lado, tem aí esses dois estilos. Às vezes é só um rabo de cavalo, às vezes é o coque bem presinho, às vezes é um coque um pouco mais frouxo. O meu eu faço mais... mais solto. E vocês vão entender por quê. Mas é basicamente porque o meu cabelo é curto, então se eu tento fazer aquele coque bem presinho, não dá tão certo assim. O próximo passo é pegar um borrifador de água. Até o meu borrifador hoje está Clean. Bom, vou borrifar aqui. E aí, gente, como que eu faço pro meu cabelo ficar bem esticadinho, bem lambidinho? Eu pego essa escova aqui, ó. Eu amo esta escova para fazer penteados. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu já vi algumas pessoas que têm cabelo cacheado, crespo, que molham todo o cabelo pra fazer esse tipo de penteado. Ou fazem sem finalizar. Tipo, sabe, você lavou o cabelo e aí sem finalizar você faz. Porque o cabelo tá meio úmido, não tem produto e tal. É uma opção também. Mas eu sou do time que usa esse penteado no dia que tá naquele bad hair day. Essa é a minha realidade. Eu sempre faço quando meu cabelo tá tipo assim, sabe? Eu vou fazendo esse processo. Passando a água e puxando aqui com a escova. Isso aqui que vocês estão vendo é o carnívor do Antônio, tá, gente? Ele tá aqui do meu lado. Gente, esse arrumas comigo é tipo assim. Olha só a situação da pessoa. A gente vai ficar bem feia pra depois tentar ficar bonita, entendeu? O processo é assim, faz parte. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de gel. Vou aplicar aqui assim, ó. E aí eu vou amarrar. Vou fazer o meu coque. Ó, como que eu costumo fazer. Eu vou dar uma volta e... Vou dar três. Porque esse rabicó tá frouxo. Três voltinhas. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tipo deixando mais soltinho. Por que que eu deixo o meu mais assim? Porque como eu falei, meu cabelo tá muito curto. Então se eu tento deixar ele muito lambidinho, não tá rolando, sabe? Aí eu teria que fazer naquele esquema de deixar o cabelo sem finalizar, sabe? Fazer com ele todo úmido. Aí, pra deixar ele mais presinho, eu vou usar uns grampos. Gente, eu confesso que eu comecei a gostar desse coque. Não foi nem por causa dessa tendência clingão, assim. Eu nem sabia que esse coque tinha a ver com essa tendência. Eu comecei a gostar dele porque eu vejo muito minha irmã fazendo. Aí eu sempre achava muito bonito. Aí eu comecei a querer experimentar mais, sabe? E aí, a hora que prende, ele dá uma bagunçadinha aqui, ó. Tá vendo? Não sei se é porque meu cabelo é curto. Não sei se faz isso com todo o cabelo. Mas aí, o que eu gosto de fazer é pegar o pente e fazer assim, ó. Na verdade, gente, eu tô achando que ele ficou meio baixo. Na verdade, eu tô achando que ele ficou meio baixo. Das outras vezes que eu tava fazendo, eu tava fazendo ele um pouco mais alto. Pera aí, deixa eu dar uma analisada. Realmente, gente, das outras vezes eu deixei ele um pouco mais alto. E aqui não fica tão assim. Fica mais assim, sabe? Tá vendo? Isso aqui arruma isso comigo. A gente vai fazer isso juntos. Então, vamos lá. Eu vou refazer aqui, ó. Só que uma coisa boa de eu já ter feito é porque agora vai ficar mais fácil de refazer. Na verdade, eu vou só prender aqui de novo, tá? Só que um pouco mais alto. Aqui no meio. Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre o que eu acho dessa tendência, tá? Minha opinião, o que eu acho que funciona pra mim. Antônio, o que foi? O que eu acho que funciona pra mim, o que eu acho que não funciona. Tô usando uns grampinhos aqui pra prender. Pronto. Ah, era isso que eu queria. Mas aí você pensa, Ana, calma, calma, calma. E aí, um fato sobre essa estética é que se você faz uma coisa isolada, só faz esse coque e fica com o look assim meio nada a ver. Pode passar uma aparência de desleixo. Pode, sei lá, passar uma imagem não muito legal. Então, tudo tem que pensar. Esse coque, dependendo da pessoa, pode envelhecer, sabe? Tudo tem que ver. Se, tipo, se dá pra segurar o look ou não, sabe? Gente, eu tô com a sensação que aqui tá meio torto, tá vendo? Vai ficar assim mesmo. Vou pegar uma gelatina e vou passar assim, ó. Também não é pra fazer um super baby hair, tá? É algo mais clean também. Até o baby hair é mais clean. Gente, eu acho muito satisfatório esse tipo de penteado. Eu sinto uma leveza, não sei explicar. Eu gosto muito de colocar tiara quando eu tô com esse penteado. Só que eu vou deixar pra mostrar pra vocês quando a make estiver pronta. Agora eu vou trocar o Antônio e já volto. Agora vamos pro próximo passo desse arrume-se comigo, que é a maquiagem. Antônio, mimiu, vamos seguindo. Primeiro passo, eu vou usar um hidratante. Hoje eu vou usar um chique, porque a Clean Girl, ela é assim, ela é chique, sabe? Vou usar ele. Mas eu amo esse hidratante, inclusive tá até acabando. Ele é um ativador de juventude. É um rejuvenescedor, hidrato rejuvenesce maravilhoso. É o Genifique de Lancôme. Até as minhas unhas estão prontas. E aí, o que eu queria falar com vocês, enquanto eu vou fazer a maquiagem, eu vou começando. Que é sobre o que eu acho desse estilo. Se eu acho que faz sentido pra mim. O que que eu pego pra mim. Eu não vou entrar a fundo no estilo, né? Por isso mesmo que eu indiquei o vídeo da Renata. Que é um vídeo, assim, muito bom. Realmente, ela fez pesquisa. Deu dicas. Muito, muito legal mesmo. Mas, o que eu acho legal desse estilo, para mim. E que tem funcionado para mim no momento. Assim, que eu tô achando que tem a ver comigo. É a questão, tipo assim. Quando a coisa é mais clean, mais básica. Fica mais fácil pra quem tem a rotina corrida. Por exemplo, essa maquiagem clean. Ela se tornou clean, gente. Não porque, necessariamente, eu queria uma maquiagem clean. Porque, sendo bem sincera. Eu amo um delineado de gatinho. Eu amo uma sombrinha, talvez com brilho. Eu amo, às vezes, fazer uma pele um pouco mais caprichada. Eu amo isso. Acho que tem a ver comigo também. Só que, tem a questão da vida corrida, né, gente? Agora, mãe de dois. Então, assim, eu comecei a buscar formas de simplificar, de agilizar a minha rotina. Minha rotina de beleza e a minha rotina como um todo. E acabou que eu fui fazendo a maquiagem cada vez mais clean, entende? Próximo passo é o protetor solar. Quer dizer que eu use sempre esses mesmos produtos todos os dias? Não, às vezes eu mudo, né? Eu mudo o hidratante, mudo o protetor. Tem um hidratante que eu tenho gostado muito. Que é esse aqui, da Neutrodina. Hoje eu vou usar esse protetor, o Aqua Fluid, da Adicos. Porque a Clean Girl, ela faz o seu skincare, sabe? Ela cuida da sua pele. Ela prioriza o cuidado com a pele. Não, mas é sério. Porque pra fazer esse tipo de maquiagem, você tem que cuidar bem da pele, né? Porque senão, não vai ficar com efeito legal. Não no sentido de que, ah, quem tem manchas, quem tem espinhas, não pode fazer esse tipo de maquiagem. Pode, né? Porque dá certo também. Eu falo no sentido de que faz parte da make o skincare. Pra dar aquele vício, sabe? Pra dar durabilidade também. Pra ser algo prático pro dia a dia também. Então, eu vou aplicando aqui o protetor. Aí, a gente já vai fazendo com a massagem. Outra coisa desse estilo que eu tenho gostado é o penteado. Porque esse penteado aqui é maravilhoso pra quem é mãe. Fica super prático. Os looks também, vocês perceberam que eu tenho usado muitos looks neutros, né? Muitos looks nesse estilo. Não é que eu não gosto de outras peças, né? Que eu não vou usar mais peças coloridas. Tanto que vocês veem, eu continuo usando peças coloridas e estampadas. Eu gosto muito. Só que, no dia a dia, é mais fácil de combinar as coisas que são neutras. Tudo combina pra si. Não tem que ficar pensando muito. Sabe? Rapidinho eu penso numa roupa. E ao mesmo tempo eu fico arrumada, fico elegante. Mas fico básica. Não dá pra exagerar, né? Tem que estar condizente com a minha realidade também. Então, acho que esse estilo de look combina com o que eu faço com a minha realidade, com o meu cotidiano. Ah, antes de continuar a conversa, vou aplicar o corretivo. Esse aqui é maravilhoso. É o Forever Skin da Dior. A cor que eu uso é a 2E. E aí, essa maquiagem não vai base, tá? Eu vou só aplicar o corretivo aqui assim. E aí, uma coisa que a Renata fala é que, assim, você tem que ver se faz sentido, né? Tipo, se faz o seu estilo. Essa tendência, pra mim, ela não funciona o tempo todo. Porque eu gosto muito de outras coisas também. Então, acho que funciona pra mim a questão da praticidade, no dia a dia. Das coisas que combinam entre si, da maquiagem rápida. Inclusive, eu tô enrolando e tô caprichando mais nessa maquiagem aqui hoje, tá? Aí, eu gosto de fazer assim, assim. Porque, normalmente, no dia a dia eu faço rapidão. Mas é porque aqui a gente tá conversando, né? Então, sim, eu acho que algumas coisas fazem sentido pra mim. Mas, outras não. Porque eu também não sou essa pessoa 100% básica e clean. Eu gosto de estampas, eu gosto muito de cores. Então, o que eu tenho feito muito é misturar as cores com as outras coisas neutras. Então, assim, eu tenho várias calças neutras. E aí, eu sempre coloco blusas que podem ser neutras também. Que é o caso que eu tô hoje. Mas, blusas coloridas, acessórios, tiaras, sabe? Esse tipo de coisa faz muito o meu estilo. Então, eu acho que quando surge uma tendência, a gente tem que olhar pra essa tendência. Ver o que faz sentido pra gente. Se tem alguma coisa, se tem várias coisas. Se nada faz sentido. E aí, sim, a gente vai aderindo ou não, né? Isso é estilo, de verdade, né? Senão, sempre que vier as novas tendências, a gente vai ficar seguindo, seguindo, seguindo. E não vai ter personalidade. Então, quando eu vi esse negócio de clean girl, eu achei interessante. Porque eu pensei, gente, eu tô numa fase da minha vida em que eu quero simplificar um pouco as coisas. E esse estilo de vida mais clean, né? Se você jogar e pesquisar aí clean girl, não vai só na estética. Vai muito no estilo de vida também, né? Decoração da casa e tudo mais. Decoração, eu confesso que eu gosto de informações. Sabe, eu gosto de várias coisas, de quadros com moldura, não sei o que, eu gosto. Mas aqui em casa, o próprio estilo da casa é um estilo mais clean, né? As coisas mais branquinhas e tal, mais neutras. Então, vai ficar essa mistura. Que no final das contas, é o meu estilo de roupa, de imagem, né? Também. Que é uma mistura. Tem coisas mais detalhadas, coisas mais elaboradas e coisas mais básicas, mais simples. Essa sou eu. Enfim, apliquei aqui o corretivo com a esponjinha. Ó, tão vendo? As minhas sardinhas ficam à mostra. Aqui eu não espalhei direito, tão vendo? Tudo fica aparente. Aí, entra um outro ponto que... Será que esse tipo de maquiagem funciona pra todo mundo? Eu vi a Renata Mais falando que... Ah, que eu vou pegar o pó, vou usar esse aqui da Epsol e vou aplicar com essa esponjinha. A Renata fala no vídeo dela também que, por exemplo, tem pessoas que não dão certo com maquiagem estilo glow. Mas que dão mais certo com cores opacas mesmo. E aí, né? A pessoa tem que usar sabendo que talvez aquilo não é o que vai valorizar mais, né? Aí é questão de escolha. Outra coisa também desse tipo de maquiagem é que a cobertura é mais baixa, né? Então não é um tipo de maquiagem que cobre muito as coisas, que cobre muito a pele. E aí você tem que ver se você gosta. Porque, por exemplo, quando eu estava numa fase da minha vida em que eu tinha muita manchinha, muita espinha, eu não me identificava com esse estilo de maquiagem. Porque eu queria uma maquiagem que ajudasse a cobrir essas coisas que eu queria cobrir, sabe? As manchinhas, as espinhas. Eu sei também que o excesso de maquiagem pode atrapalhar, né? As espinhas e tudo mais. Mas se você usar uma maquiagem que é boa, que é não comedogênica e tudo mais, não vai fazer diferença, sim. Que foi o meu caso, né? Eu consegui ir tratando a minha pele e continuei usando maquiagem e nunca mais tive. Geralmente, quando eu dou, é mais por questão de alimentação mesmo e tal. E até esteticamente falando, né? Não somente essa questão do cuidado com a pele e as espinhas. Esteticamente, se você faz um reboco muito pesado, só ressalta ainda mais as espinhas, as manchas. Então, tem que ver. Tem que ser aquela coisa média, sabe? Que era o que eu gostava de fazer. Mas agora eu tô indo nesse mais básico e eu tenho gostado. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu sei que às vezes tem pessoas, sei lá, que tem muita manchinha, que tem espinha, e que às vezes não se sente bem, né? Tipo, quer cobrir essas manchinhas, quer cobrir essas espinhas, e às vezes vai ter que fazer uma cobertura média ali, e não uma cobertura tão leve. Aí, às vezes, vê, né, esses tutoriais de make clean, fica pensando, nossa, eu não gosto, porque, né, eu tenho essas manchinhas, eu tenho essas espinhas, e tudo bem, né? Tudo bem se você não gosta, e se você quer fazer uma maquiagem mais média, mais pesada, sabe? Porque eu já passei por isso e eu entendo. Eu sei que às vezes a gente não gosta muito dessa maquiagem básica, né, quando a pele tá desse jeito. Então, é você. Gente, sério, tendência é isso. É você ver o que funciona pra você, o que você acha que vai valorizar a sua beleza, que não vai. E aí você vai escolhendo, né, o que você gosta, o que faz o seu estilo. Agora eu vou vir com o blush. Na verdade, eu comecei a passar aqui. Eu tenho amado esse blush, que é um tonzinho mais laranjadinho. Funciona mais na minha cartela, que é o tono profundo. Ah, outra coisa. Esses looks clean, mais neutros, nem sempre estão na minha cartela de cores, que é o tono profundo. O branco mesmo, isso aqui eu não sei se ele é um off. Acho que ele não chega a ser branco, branco. Mas não é um tipo de cor que tá 100% assim na minha cartela, sabe? Não valorizaria tanto quanto se eu estivesse com terra cota, com verde militar. Mas, ok, né? Eu gosto também. Então, é essa coisa. Você tem que ver. Eu gosto. Pra mim, vale a pena. Entende? Blush, eu vou aplicando assim, vou espalhando bem. Vou aplicar um pouquinho aqui no nariz. E aí, com o mesmo pincel, eu aplico um pouquinho aqui assim, ó. Sério, gente. Essa maquiagem, no dia a dia, eu faço ela em, no máximo, 5 minutos. Aqui é porque a gente tá conversando, e eu tô explicando, né? Então, acaba enrolando mais. Mas tem sido, assim, minha maquiagem perfeita. Aí, eu tô pegando aqui o pincel de pó e tô dando uma suavizada. O próximo passo é o iluminador. Eu também tô amando o iluminador dessa paleta. Esse tipo de maquiagem também, nesse estilo, vocês vão ver que muita gente usa iluminador cremoso. Só que, eu gosto, inclusive, tem um que eu amo. Eu amo muito esse aqui, ó. Que eu acho que faz muito esse estilo. É o 02 Intense Gold de Lancome. Vocês já me viram usar muito ele, né? Ele é lindo, ele faz muito esse estilo. Mas eu também tô amando esse. Então, eu vou dar essa outra opção de iluminador em pó. Eu vou aplicando aqui assim, nas maçãs. E tô dando essa opção também, porque, geralmente, quem tem pele mais oleosa não gosta muito de produtos cremosos. Nesse quesito, eu me identifico. E, geralmente, quem tem pele oleosa também não gosta desse tipo de maquiagem. Porque, na maioria dos tutoriais, a pele não tem pó, né? A pele não é selada e tal. E aí, às vezes, algumas pessoas não se identificam. Que era o meu caso também. Só que, como vocês viram, eu passei pó em todo o meu rosto. A pele tá super sequinha, tá super selada. Mas dá também esse estilo, né? Talvez não fique 100% nesse estilo clean. Mas, como eu falei, tudo é a gente adaptar à nossa realidade. E aí, eu vou aplicando aqui também, ó, abaixo da sobrancelha, que eu gosto. Que eu acho que vou aplicar com o dedo mesmo. Fica melhor. Com esse dedo também, eu vou aplicar aqui, ó. Eu gostado muito de iluminar aqui assim. Essa make é tão clean que te poupa até pincéis, viu? Vocês viram, né? Que o pincel do blush eu usei pro côncavo. Aqui eu nem tô usando pincel, tô usando os dedos. Então, realmente, é uma maquiagem bem prática. Gosto de vir puxando aqui assim, ó. Ó, pra dar esse efeito pinho. Pro outro olho, eu vou pegar o outro dele. Ah, vocês tão vendo os meus acessórios? Inclusive, eu vou colocar esse relógio aqui que eu coloquei ele aqui do lado. Esqueci de pôr. Eu coloco o relógio. A garota clean, ela usa também acessórios mais básicos, mais nesse estilo assim, entendeu? E eu amo. Eu tô amando esse tipo de acessório. Essa correntinha aqui era da minha mãe, tipo, mandou fazer numa loja aqui da cidade, sabe? Não é de nenhuma marca. Mas, eu quero indicar que eu tô amando, fiquei apaixonada. Esse colar, esse brinco e esse anel são da Cecília Loja. Gente, chegou pra mim essas peças, eu fiquei apaixonada. Faz muito esse estilo mais clean, sabe? Essa marca. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link de tudo que eu tô usando aqui na descrição. E aí, o que eu tava falando naquela hora do penteado, né? Que tem que ter cuidado pra não passar uma imagem de desleixo, né? Pra segurar o look. E aí, uma coisa que ajuda nesse estilo clean a passar uma imagem elegante e não uma imagem de, tipo, básica porque tá desleixada são os acessórios. Então, esses acessórios dourados, mais clean, assim, mais delicados, dão uma imagem de sofisticação, de mulher chique, sabe? Eu tenho amado. O próximo passo agora são as sobrancelhas, que são também uma super questão nesse estilo, né? Toda uma estética na sobrancelha. Mas, o que que acontece? Eu tenho micropigmentação. A minha sobrancelha não se encaixa tanto nesse quesito dessa estética. Mas, o que eu tenho feito pra deixar elas mais naturais e que eu tenho gostado? Eu pego uma sombra, assim, marrom que é um marrom médio não é tão claro nem tão escuro e como a minha micropigmentação tá meio acinzentada esse marrom ele ajuda a dar uma uma esquentada na sobrancelha, sabe? Porque a sobrancelha já tá muito fria e minha cartela minhas cores não são frias, né? Mas é porque a sobrancelha desbotou e ficou assim. Então, eu vou pegando o pincel vou passando aqui na sobrancelha pra ela ir ficando mais harmônica com o restante do meu rosto. E tem uma coisa muita gente que gosta dessa estética faz a sobrancelha com gel, né? Dá aquela modelada eu não uso, gente já até comprei uma vez mas não me adaptei então, vou mostrar pra vocês como que eu faço esse efeito natural mas, tipo, só com pincelzinho, sombra Ah, tem uma coisa que não pode faltar que é esse essa escovinha aqui, ó e eu vou fazendo assim, ó vou pinteando Antes, eu só fazia assim mas, ultimamente eu tô, tipo, dando uma curvadinha fazendo isso aqui parece que fica mais o volumoso não sei se vai sentir Olha a diferença gente, sério tá muito assim desentrada de gelos natural, né? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado tá até meio azulada, né? na verdade até já pensei em fazer aquela despigmentação, sabe? Só que, ao mesmo tempo eu gosto do formato da micro entendeu? Então, eu uso ela como um guia pra eu fazer essa correção, entende? E aí, eu penso se eu tirar será que eu não vou ter mais dificuldade de corrigir a sobrancelha? Se eu refazer essa micro pigmentação aqui por cima pra tirar esse azulado, né? pra deixar um tom mais quente depois vai desbotar e vai acontecer a mesma coisa, né? Porque sempre vai ficando assim com o passar dos anos é igual tatuagem, né? Vai ficando assim Então, eu sei que existem várias técnicas hoje pra sobrancelha mas eu tô de boa sim, sabe? Por enquanto a gente vai fazendo isso aqui O próximo passo é a máscara de cílios Eis aqui uma razão pela qual eu não estou fazendo mais a extensão porque eu achei que não tava não tava me identificando e aí eu fui perceber que nessa estética sempre os cílios são mais minimalistas mesmo não tem cílio postiço não tem extensão é uma máscara às vezes nem usa máscara algumas usam assim mesmo e é uma máscara mais suave eu não gosto de ficar assim tipo assim, eu não curto então eu uso e uma máscara que eu gosto e que eu acho que deixa um efeito bem bonito é essa aqui da Lancome Grandiose tá vendo? sério que os cílios ficam muito tipo, fica suave não fica aquele negócio não sei, não sei explicar mas ao mesmo tempo eles ficam grandes e eu amo aplicador que é assim, ó fica muito fácil de passar agora vamos ao batom eu ia indicar uma duplinha de um batom e de um gloss que eu tenho gostado bastante só que eu tô usando tanto já indiquei em outros vlogs que eu vou mudar vou dar outra opção aqui que eu também tenho gostado que é de batom e gloss que é esse aqui, ó 274 da Lancome eu sei que hoje, né onde eu tô assim com vários produtinhos mas assim, né tipo, eu também gosto de corrigir a sobrancelha com ruby rose, sabe é que a gente vai usar de tudo tanto que o gloss que eu vou usar é muito baratinho acho que ele foi 5 reais 10, 15 15, 10, 5 alguma coisa assim o batom aí eu vou e só dou umas batidinhas bem suave esses colagens vocês tão vendo toda hora essa bagunça e o gloss eu vou usar este da Max Love cor 202 que, de sério foi muito baratinho e ele é muito bom eu gosto muito da cor dele que na verdade é quase que transparente ele é assim mas ele não fica dessa cor exatamente quer ver? é praticamente transparente ele só tem esse fundinho meio rosado pra finalizar a parte da maquiagem eu vou pegar esse spray que é uma bruma fixadora e vou esperar secar e a make ficou assim tão vendo gente que ainda dá pra ver as minhas manchinhas mas cobriu as olheiras né tipo, deu aquele up aqui ó pra ver um pouco das sardinhas aqui também mas ao mesmo tempo é uma maquiagem super versátil dá pra colocar um batom vermelho um batom mais forte dá pra puxar um delineado e fica uma maquiagem bem sofisticada agora vamos pro look os acessórios né já mostrei pra vocês o brinco o anel e esse colarzinho é da Cecília Loja esse daqui minha mãe me deu esse aqui esse relógio é Olivia Burton de Vara esse aqui eu ganhei de aniversário o Gabriel me deu eu amo sério é o relógio da minha vida combina com tudo eu acho ele minha cara porque é dourado né eu amo acessórios dourados essa camisetinha ixi, ainda tá secando aqui do spray borrifador da bruma enfim ah, essa daqui era da minha irmã ela desapegou eu não sei se eu não sei se ela é da Zara não sei de onde que ela é mas era da minha irmã ela não queria eu não tava usando aí eu peguei a calça eu até pensei em colocar uma calça beige porque eu tô amando a combinação de branco com beige mas eu já tava com essa calça aqui então vai ficar essa mesmo a calça é da agora sua mãe ela tem elástico na cintura é uma pantalona com elástico na cintura eu usei na gravidez né agora sigo usando com esse look eu usaria essa bolsa na verdade esse look combina com todas as bolsas né mas pra ficar num estilo bem clean eu acho que essa bolsa aqui begezinha é grande combina muito ela é da carmissão nos pés esse mocassim preto o que eu acho que combina né se a calça é preta eu gosto de colocar um mocassim preto se a calça é beige eu gosto de colocar um sapato beige esse é da print confesso que esse look essa produção toda do jeito que tá eu acho um pouco sério pra mim eu colocaria pra usar no meu dia a dia eu colocaria uma tiara pra trazer mais feminilidade pra trazer um toque assim que tem mais o meu estilo então eu colocaria uma tiara assim ó tipo essa eu amo eu uso muito essa tiara com esse penteado colocaria essa daqui se eu tivesse com uma calça beige eu colocaria essa com certeza eu amo ou então essa aqui que também é uma das minhas favoritas ai eu nossa eu amo tá vendo porque essa tiara tá na minha cartela então quando eu coloco uma cor assim dá aquele up no look então é uma dica boa sabe essa blusa não tá tanto na minha cartela mas aí a tiara vem e dá um up e aí eu colocaria nos pés um sapato caramelo eu vou até mostrar essa opção pra vocês que fica bem legal me conta aí aqui nos comentários qual versão vocês mais gostaram com tiara sem tiara com sapato preto com sapato caramelo enfim mas as minhas considerações finais eu amo essa produção mas eu gosto de colocar um pouco do meu estilo os acessórios colocaria talvez uma cor aqui uma blusa um pouco mais colorida o sapato talvez eu colocaria um tênis mas eu também super usaria esse look desse jeito né tanto que eu uso mesmo então acho que essas tendências que vem a gente tem que ver se faz sentido com o nosso estilo de vida o nosso gosto com a nossa personalidade eu sou uma pessoa que eu não sou minimalista assim no sentido de tipo eu gosto das coisas com detalhes eu gosto de decoração com detalhe eu gosto muito de coisa assim sabe mas esse estilo faz sentido pra mim na questão da organização eu gosto muito das coisas ordenadas das coisas assim esteticamente mais organizadas então esse estilo faz sentido pra mim então algumas coisas desse estilo faz sentido pra mim por causa disso e a questão também da correria da praticidade que as vezes as coisas mais básicas elas combinam mais entre si e tomam menos tempo e aí é só adaptar é só juntar essa questão que eu gosto dos detalhes com esse estilo mais clínico enfim mais do que um arrume-se comigo eu queria passar essa mensagem essa reflexão pra vocês indico muito o vídeo da Renata acho que ficou muito legal e é isso me contem se vocês gostam de vídeos nesse estilo de arrume-se comigo e papeando e falando sobre essas coisas enfim me contem aqui nos comentários um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau